Um remix de tendências. É a partir desse conceito que se desenvolve o trabalho do compositor Marcelo Birch. A partir da interação de diversas musicalidades e da utilização dos meios digitais, ele busca alcançar um resultado nada convencional. No show Estribilhos em Curto-Circuito, ele apresenta obras de toda a sua carreira e fala sobre a sua trajetória no mundo da música. Ele é acompanhado pela banda Os Bagaceiros Chinelões. Confira! Eu comecei ainda nos anos 80, começou numa banda de colégio, era eu, o Frank Jorge e o Alexandre Birch, que são meus parceiros até hoje na Grafohest Larmônica. E a gente começou a tocar, quando algum aprendia uma coisa nova que pudesse fazer, algum repertório, alguma maneira de fazer música junto, um ensinava para o outro. E a gente ia agregando esses pequenos, tipo, um aprendia um acorde novo, ensinava para o outro, daí fazia alguma música com aquele acorde. Em 84, surgiu a oportunidade de a gente participar de toda uma movimentação que começou a rolar na cidade, que tinha Replicantes, Urubu Rei, Júlio Reni, várias bandas. O Fluxo, que foi o embrião do Defala. E essa primeira banda se chamava Prisão de Ventre. Ela durou dois anos e no ano seguinte, eu, o Frank e o Alexandre montamos a Grafohest Larmônica. Fizemos um primeiro show no palcão A Beira-Mar de Capão Novo. Em seguida, a Grafohest Larmônica teve um período meio de recesso, e eu montei uma banda chamada Aristóteles Jananias Jr., que era uma banda que eu levava mais adiante algumas experiências que eu pretendia praticar, por assim dizer, alguns testes sonoros, mas alquimias sonoras, como o Frank Jorge chamava. Um, dois, três, quatro, quatro, um, três, dois, quatro. Batata, produto compacto, talhado na batalha do pagode, acerbolado, eletricia, falotrolha, gorila, sagui. Da idade da pedra, idade, epoteito, xuxo, talhado na batalha do pagode, acerbolado. Não, amor, é bom tomar cuidado, que eu não sou de brincadeira, ou de panela de pressão. Tenha logo o ar condicionado, que tem mosca varejeira varejando o vaneirão. E se demonstra, produto compacto, talhado na batalha do pagode, acerbolado, talhado na batalha do pagode, acerbolado. Tchau, tchau, tchau. Meu amor, é bom tomar cuidado, que eu não sou de brincadeira, ou de panela de pressão. Fica logo o ar condicionado, que tem mosca varejeira varejando o vaneirão. Hoje eu vejo que o que acabou tendo mais impacto mesmo foi a minha carreira solo, em termos de continuidade, de pesquisa, de resultado sonoro. Eu tenho dois CDs lançados, o primeiro de 2000 e o segundo de 2008. E atualmente eu estou tentando levar a coisa para um lado que envolva mais a questão de artes visuais, projeção, audiovisual. Trabalhando mais com recursos, como por exemplo, bases gravadas, para incorporar soluções que são possíveis de serem executadas ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A gente aprende a fazer as coisas pelo caminho mais curto, ou quando a gente, ou reconhecer que não existe esse caminho mais curto. Então, de uma forma ou de outra, todas elas marcaram, todas elas têm registro e eu toco o repertório de todas essas bandas hoje no meu show solo. A CIDADE NO BRASIL Noiva navio na selva, sem a saudade eu não via, violas em névoas da lua voando em adeus. Sem novidade ou novela, a dúzia de ovos não soa, movendo-se a esmo, louvando saladas na via. Sem a saudade eu não via, violas em névoas da lua voando em adeus. A CIDADE NO BRASIL Já faz mais ou menos uns dois anos, foi uma situação bem específica que eu fui convidado pra fazer um show, eu tava sem banda na época, daí eu convidei a galera, foi uma situação assim, não foi um trabalho difícil de encontrar as pessoas certas, que geralmente é a pior parte. E desde então a gente tem trabalhado, a gente já fez show fora de Porto Alegre, fizemos show em São Paulo e a gente tá trabalhando muito nessa coisa de pesquisa mesmo assim, de tanto na linguagem musical, quanto no mix com outras linguagens né. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a foto dos peironeiros Na capa do compacto grupo Ou do compacto simples Promovem alta depressão Em ações de arma mate Eu fotografei você na roleiflex Garotés de outro planeta Lover caos E a máquina tricolor Lover caos E a máquina tricolor Macaco na alta sob o sol selvagem E a máquina tricolor E a foto dos E a máquina tricolor E a máquina tricolor E a máquina tricolor Os artes visuais ao longo do século XX Mesmo agora resolveram questões Que a música ainda não parou para pensar Ainda mais toda essa crise de suportes Que se vive O que se faz com a música hoje Um tempo atrás era gravar um LP Hoje tu vai fazer o que? Botar para download Mudando suporte muda toda a relação E exige toda uma reflexão Que eu acho que as artes visuais Encararam muito mais diferente que a música Hordas de demônios satanás Vão beber o sangue com os arras Vão beber o sangue com os arras Vão beber o sangue com os arras Hordas de demônios peleleus Vão beber o sangue com os arras Ainda ontem vi o Newton Cruz Lomando umas biras com Jesus Judas Iscariotes comentou O negócio mesmo é rock and roll Tortas de morango tão legais Dessas como não se fazem mais Acre, Amazonas, Piauí Borja, Uruguaiana, Guaraí Tortas e lagartos, meu amor Fecha a porta do elevador Cigres, elefantes, amanduados Limões, abacaxi e ananás Dessas como ar condicionado Não vão abusar Não vai ter um ense E não não Hordas de demônios Hordas de demônios Hordas de demônios Hordas de demônios Satanás Hordas de demônios 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 No hospital da minha casa Você também pode ter um Foi a beira sagrada Favante 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 Aqui não há nenhum girassol Mas ele está lá mesmo assim Mãe nera se guarda e está dançou Amém